Fala pessoal, estamos de volta. Pessoal, como vocês podem ver, vamos falar um pouco de compressor. E a pergunta é essa que vocês estão vendo aí na tela inicial do vídeo, né? Compressor estoura ou compressor não estoura? O que você acha? Assista o vídeo até o final e tire mais suas dúvidas, tá certo? O que você acharia se eu chegasse para vocês e falasse que esse compressor teria que ser descartado? Pois bem pessoal, o problema é que compressores têm tempo de vida útil, né? Então, alguns fabricantes indicam até 13 anos, ou seja, você compra o compressor, com 10 anos tem que fazer um exame nele, né? Fazer o teste, na verdade. E a partir do teste se decide se dá para trabalhar com mais 3 anos ou não. Em alguns fabricantes, o Inmetro pede que seja feito com 5 anos de uso. Existem 5, testes para 6, para 10 e assim sucessivamente. Depende do tamanho do compressor, tá certo? Então pessoal, se você quer ter segurança no compressor, você só vai analisar o seguinte. Qual é o seu nível de potência que você precisa, né? Você precisa de muita pressão? Isso significa dizer que, porque você não precisa de muita pressão, você tem que comprar um compressorzinho pequeno, não. Você pode comprar um grande. Esse meu veio para 140 libras. Ele desliga em 140. E o que foi que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Tirei esse botãozinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem um parafusinho aqui, ó. Deixa eu tirar ele da tomada aqui. Ó, tem um parafusinho aqui. Você retira o parafuso, tira essa tampa completa, ó. Aí você pode estar fazendo a regulagem para diminuir. Então, nesse parafuso aqui, ó. Nesse parafuso, tá vendo, né? Ó, dá um zoom aqui para você ver melhor. Ó, nesse parafuso aqui. Aí você vai deixar ele funcionando, o compressor funcionando. E com uma chave canhão 10, né? Aí você vai começar a girar aqui no sentido anti-horário, ó. Chegou em 115 libras aqui, você fica de olho. Chegou em 115 libras, né? Vamos ver. Chegou aqui. Deixa eu focar aqui melhor. Pronto. Quando chegar aqui, ó. 115 libras. Aí você vai ficar de olho. Entendeu? Quando chegar a 120, você gira mais. Aí vai desligar. Tchum! Desligou. Aí você deixa quieto. E vem e coloca aqui. Novamente, ó. Certo? E ele vai passar a ficar disparando com 120 libras. Tá certo? É... Isso eu aconselho no caso de você não precisar de muita pressão. Tem pessoas... Tem pessoas que precisam de muita pressão. Outros não. Então, se você só precisa de, vamos dizer assim, trabalhar com 80 libras, 100... Então, você faz isso pra te ajudar a diminuir o risco. Entendeu? Aí o cara fala, e compressor tem risco? Então, eu peço que você assista aí o vídeo até o final e deixe seu comentário. Tá certo? Outro detalhe, pessoal, que eu queria pedir pra vocês. Na hora de descartar um compressor desses, chegou o seu tempo limite de uso, não é aconselhável você simplesmente vender pra aquela pessoa que tá começando não. Tá certo? Você só tem que entender o seguinte. Tô tirando o risco da minha vida e tô colocando o risco na vida dos outros. Então, o certo é... Completou o tempo de vida útil, você descarta. Fura, corta, faz alguma ideia com ele. Menos passar pra outra pessoa que tá começando. Porque a pessoa que tá começando, ele vai comprar inocentemente. E aí, de repente, pode causar o que você vai ver agora na edição. Veja o vídeo e deixe seu comentário. O compressor estourou. Olha, vendo o estrago que fez dentro de uma comissão? Era uma borracharia móvel. Olha, olha o compressor, a situação. Por isso, com muito cuidado com o compressor, viu? Olha aí, ó. Ainda bem, graças a Deus, que não chegou a fazer nada com ninguém, né? Só mesmo, foi só dando material. Mas aí, ó. Olha aí, ó. Regaçou tudo. Fiz um regaço. Olha a parte de baixo do compressor aí pra ver. Meu Deus. Olha aí, o fundo, a parte do fundo dele. Olha lá, ó. Regaçou tudo. Tem um estrago. Tá vendo? Olha, embaixo da Kombis. Fez o maior escarceio. Ó. Embaixo. Os dois lados. A Kombis até o teto. Até o teto desembarregou pra cima. Fez um buraco. Aí, na teta. Ali, ó. Onde é que vai as coisas do esterco. Afundado tudo. Muito cuidado com o compressor, ó. Que a bateria explodiu, estourou. Esse... Esse líquido branco aqui, ó. Foi a bateria, né? Que eu usava pra dar a partida no caminhão. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês, tá fazendo sempre uma avaliação aqui nessa válvula, ó. Entendeu? Ela tem que disparar, só tem que disparar caso, caso esteja com defeito, né? Se ela tiver boa, ela só vai disparar, pessoal. Se aqui, ó. Ultrapassar o limite de A. Por exemplo, você calculou aqui pra 120. Se ele passar de 120, não vai disparar ainda aqui, não. Só dispara quando ultrapassar 140. Entendeu? Esse meu mesmo aqui, ó. Já disparou algumas vezes. E eu fiquei preocupado. Por isso que eu vim aqui também pra aliviar. Entendeu? Então, quando ele dispara, o susto é grande. Que a gente tá trabalhando e faz isso, ó. Entendeu? Do nada ele faz isso, ó. Né? O compressor tá em funcionamento, é claro. Então, quando ele fizer isso, você sabe que a válvula de segurança foi acionada e aí não houve o risco de explosão. Mas, pelo sim, pelo não, eu gosto sempre de diminuir isso. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Não descarte o compressor passando pra quem tá começando, viu? Fui!